Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz, pai, pode crer, eu tô bem e eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você, renascer, pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo, pra falar de amor, pra você, pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver, pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi, mas eu, 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 pai, eu cresci e não houve outro jeito, quero só recostar no teu peito, pra pedir pra você ir lá em casa, e brincar de vovô com meu filho, no tapete da sala de estar, pai, pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo, nem você nem ninguém tá sozinho, você faz parte desse caminho, que hoje eu sigo em paz, 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 Legenda Adriana Zanotto